Música Ministério da Educação se realiza a inspeção do projeto de construção da escola Balun-NB-Laula-Loss. Foi na lei do Parlamento Nacional do Ministério da Educação atualiza a inspeção da escola desde dezembro na escola 12 de novembro Becora da construção da escola Rua-Loss, mas foi na inauguração do estudante se realiza a ONU. A situação é a ministra da Educação, Dulce de Jesus Atetem, se a inspeção direta do problema de Hira-NB-Laula-Loss, o projeto de construção refere. Minha informação é a escola desde dezembro, Hira-NB-Laula-Loss, a construção, a reabilitação para seis salas de aulas, com a sanitação, o ensino básico e depois a nova construção para o ensino secundário, três salas com o laboratório. Hira-NB-Laula-Loss, o prototipo do Ministério da Educação normalmente, Hira-NB-Laula-Loss, nove salas de aulas e doze salas de aulas, mas bem no futuro, se Hira-NB-Laula-Loss, o prototipo também, e depois de Hira-NB-Laula-Loss para a educação, e Hira-NB-Laula-Loss, o número de estudantes aumenta. Então, a minha fase é Hira-NB-Laula-Loss, o levantamento e Hira-NB-Laula-Loss quadro pessoal, depois de Hira-NB-Laula-Loss, o número de estudantes, número de salas de aulas, número de professores, número de turma, e depois temos Hira-NB-Laula-Loss, a Tuba-Loss decide que a cara precisa mudar o prototipo, a Tuba-L ajusta a escola com a necessidade de estudantes Hira-NB. Hora, o Ministério administra o sistema de direita? Hora, o problema é Cira-NB? Hora, não é, Hora, não há membros do governo em rua, mas há uns inspetores da escola Cira, primeiro, há uma informação de Hira-NB, confere a informação de Hira-NB, mas o Distrito Deputado de Hira-NB, a Inspeção Geral de Hira-NB, e a Diretor de Educação, do município de Hira-NB. Tuir Fiscalização, Rússi Deputado Sira, Construção, Escola 10 de Dezembro, Ralo Sala de Aula Sia, Maibe Ralo de Salawalo. No Escola 12 de Novembro, Ladauk Naje Azulezo, Maibe Raloona Inauguração. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Xiemen.